E aí pessoal que estão de volta com mais um episódio de Transporte Fever 2, dessa vez o episódio 1.5, onde eu vou só falar do mapa que eu tô utilizando nessa série com os mods. Então se você tá curioso pra saber mais sobre o mapa e sobre os mods que eu tô usando nessa série, esse é o vídeo, se não pula, deixa o seu like aí que é importante, mas pule pro episódio 2.0. Mas vamos lá, neste episódio, quando você já sabe, eu vou utilizar o mapa da Ilha da Madeira, porque eu tô afim de descobrir mais sobre ele e sobre a região também, parece ser bem legal. Vamos selecionar ali, vamos selecionar agora os mods, deixa eu ver. Esse trem tá com uma cara, é um trem típico da Europa, então eu vou colocar. 3x capacidade dos aviões do Vanilla, quero. Avião, não vai ser muito foco, então vamos pular essa parte. Esse é um avião de pequeno porte, se me lembra, então pode ser que eu use, vem pra cá. Isso daqui eu ainda quero explorar, mas esse mapa não vai ser bom pra isso. Vamos colocar esses animais mais, sei lá, rotineiros, não seria a palavra. Vou pegar aqui essas pontes que eu achei legal. Antônio 9, não vamos usar, 7 de aviões também não, 7 de barco sim. Esse mapa é pra isso, pra gente explorar os barcos ou pelo menos tentar. Falto sim, coloca. Estações australianas, não, coloca isso aqui que eu acho melhor. Better Contourns, não sei o que isso faz. Vou deixar pra lá então, se eu não lembro o que faz, deixa quieto. Eu gostei muito disso aqui, só que... Bom, no mapa do ouro ainda teve uma utilidade que eu achei bem legal, que era carregar o ouro pra estação. Achei que foi o ambiente perfeito pra utilizar. Mas esse daqui é difícil encontrar um lugar legal. Só quando for muito próximo ali o transporte, que eu acho que ele é válido. Não sei se nesse mapa vai ter alguma utilidade, mas... Por enquanto, vamos deixar ele aí. Se tiver alguma utilidade eu uso, senão ele fica aí. Isso daqui tira as calçadas das rodovias, eu acho legal. Vamos colocar... Você é parecido com os trens que eu já coloquei ali tudo num patch, então eu vou deixar lá. Você, vagões diferentes... E saber se a velocidade deles são melhor... Ah, melhor, independente da velocidade é um vagão legal, coloca aqui. Você muda os efeitos, a fumaça vai depender da potência do trem, o que eu acho bem legal. Vamos colocar também. Tá com aviso ali, então eu acho que não tem nenhum problema. Barco, a gente tá explorando o barco. Pelo menos essa é a ideia. Barco também. Não sei o que é isso. Genere... Tank and James, Generics, Mall... Não sei o que é isso, não. Deixa pra lá. Esses veículos... Tá no contexto da Europa, não sei se ele vai competir com aquele outro que eu coloquei, mas vamos colocar aí, que a gente já vale os dois. Vou ser esse jatinho. Não sei se eu vou usar, mas eu quero que ele esteja lá como opção. Velocidade... Capacidade alta de passageiros no terminal de avião. Provavelmente não vai utilizar, mas deixa aí. Você... É aqueles mesmos variação de vagões, né? Só que em vez de caçamba é hopper. Só que... Isso aqui não era muito utilizado na Europa antigamente. Hoje em dia talvez seja, mas... Acho que eu não quero, não. Deixa pra lá. Isso é legal, com mais indústrias, mas o mapa é feito, então não tem por que eu acionar isso aqui. Pula, pula, você... Não entendi bem o que é. Coloca aí, vamos testar. Por que não? Mercedes-Benz... Não. Mod Central do Brasil... Não, isso daí foi na série passada. Depósitos modernos de ônibus. Vamos colocar isso aí, vamos ver o que aparece. Mais níveis na indústria. Eu não vou colocar porque é um mapa feito também, pode dar problema. Vamos colocar as cores. Isso daqui faz com que as cidades cresçam de forma diferente. Eu quero acionar isso, que deve ser bem... Ele pondera o que você está trazendo para a cidade, transporte de passageiros. Pondera também... Se eu deixar de trazer, a cidade tende a encolher. E por exemplo, se vocês analisarem as outras séries, a cidade sempre tenta manter... Sempre mantém um limite ali. Mesmo que eu coloque as pistas de ônibus que estão transportando as pessoas dentro da cidade bem na beirada, Até o final do jogo, até os anos 2000, ela não vai passar muito dali. Isso daqui tende a mudar isso para as cidades poderem ficar realmente gigantescas desde que eu consiga mandar o que ela precisa. Só que, como é um mapa feito, eu acho que ele pode mudar muito a dinâmica que o cara planejou. Então eu vou evitar testar aquele mod agora. Vamos lá. Barco. Barco legal. Vamos dizer aqui... Modular estação. Bom, mas eu gostei, hein? Vamos adicionar. É... Real... Indústrias reais também não vai rolar nesse mapa. Isso daqui eu gosto. Vou deixar em um que ele diz aqui que é realista. Não lembro se eu fiz isso na última... Na Corrida do Ouro. Talvez eu coloquei no mínimo. O que ficou legal, mas... Sei lá. Rockle Climate Europe Script... Adiciona o clima. As montanhas... Ah... Eu acho que isso daqui vai colocar neve nas montanhas, que eu acho legal, mas... Não quero mudar isso aqui agora. Sedge Box não. Outro barco sim. Essa vai ser a série de testar esses barcos, hein? Smoke Alphansize... Tá, reduz a fumaça. Mas eu já coloquei um mod que cuida só disso. Então eu vou deixar o mod que cuida só disso. Deixa a fumaça lá. É... Bom... Parece que... Não sei o que é isso aqui. Um barco a vapor, né? Mas... Ah, vai. Sei lá. Coloca. Mesmo não tendo a imagem... Coloca isso daqui. Tendo alta velocidade, provavelmente eu não vou utilizar. Tradução brasileira não vai fazer sentido. A cidade já está tudo feito. Isso daqui foi um sucesso. Adiciona de novo. Português. Isso daqui parece ser muito bom. Adiciona. Os veículos não morrem. E aqui um barquinho bem estiloso. Coloca aí também. Mas tá aí, pessoal. Esse aqui é o episódio 1.5. Com a criação. Tá aqui o mapa pra quem... Pra quem quer saber. Só procurar isso aqui na Steam. Vai encontrar. Provavelmente eu vou deixar o link também em algum lugar. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E eu encontro vocês no episódio 2. Peace. E aí E aí